Fala galerinha, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a um novo vídeo do canal Guia do Mato Galera, no vídeo de hoje, um vídeo bem diferente pra vocês aí Eu quero apresentar pra vocês o meu sistema aqui de criação de tilápia É bem parecido com o sistema de criação em caixa d'água, porém eu fiz o tanque escavado no chão Aqui tá o meu filtro e eu vou apresentar pra vocês todo o sistema aí no conjunto E vamos tá fazendo também uma soltagem de peixe aí Bora lá galera Bom pessoal, então tá aqui, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz Eu fiz um tanque, ele foi revestido tudo com cerâmica Ele tem aqui a parte mais funda dele 1,20 E lá a parte mais rasa tem 1 metro Ele tem uma caída pra sujeira vir aqui pra esse canto No qual a bomba puxa, sobe por essa mangueira aqui E sai no meu filtro O meu filtro, eu tô utilizando só o filtro natural Feito aí com guapé, lírio d'água Tem aquela outra esponjinha lá, que eu não lembro o nome agora Faz uma filtragem excelente Vocês podem ver aqui ó Que a água sai filtradinha, limpinha Ó, cristalina E tá um pouco verde a água aqui por conta de ser fundo E das laterais aqui tem um pouco de limbo Pra amenizar o limbo Eu fiz esse coberto aqui com tela sombrite Já amenizou bastante Eu tenho aqui como sistema secundário de oxigenação O catavento eólico Eu também fiz aí com um motor de compressor de geladeira Ficou muito bom esse sistema com o catavento Usei uma torre antiga de antena O pessoal usava muito antigamente aí Fiz o catavento lá ó Feito com as pá deles São feitos de tiras de telha de zinco Tem o rabo também lá atrás ó Que faz o direcionamento dele conforme o vento vira Ele bomba o ar lá em cima naquele compressor Desce por essa mangueirinha aqui ó E sai aqui ó Vou estar mostrando pra vocês ali ó Como que faz oxigênio legal galera Dá um auxílio muito bom aí no lago Ó, sai aqui nessa mangueirinha ó No qual tem uma pedrinha porosa na ponta E um chumbo Pra ele poder parar lá no fundo do lago Auxilia muito aí o oxigênio Numa falta de energia né Mantém os peixes aí oxigenados Eu tô fazendo aqui pessoal A soltura agora ó Eu tô aqui com alguns alevinos Tenho aqui pintado Quatro unidades Tenho também Alevinos de tilápia Tem um centro de tilápia aqui ó Já tão aclimatando Já vou fazer a soltura daqui a pouco Vou mostrar pra vocês Tenho também A patinga As patinguinha tá linda linda Faixa de 12 centímetros cada uma aí E aqui eu tenho uns cascudinhos Pra ver se ajuda a amenizar aí A proliferação de alga Top galera Sisteminha ó O filtro foi feito numa caixa de 500 litros Bem simples o sistema aí Pra não funcionar Agora a gente tá Aumentando aqui o sistema Tô fazendo agora Um sistema que vai sair a água desse lago E vai vir aqui pra essa pequena estufa aqui ó Que vai ser hidropônica Tá só a estrutura montada por enquanto Mas já tô com material pra finalizar ela Aqui a gente vai tá fazendo a plantação de morango E alface hidropônico Ó Estufinho ó Patroa ali Chefeando Né? Aqui é o pedacinho Que a gente faz as criações galera Tem aqui ó O porquinho da Índia Tem o viverinho aqui Pronto já pra colocar umas codornas Também fiz aqui a plantação de pitai ó Coloquei faz pouco tempo aqui as mudas Já tão crescendo bastante Exploração de barulho também Ó esse vento aqui Ó como é que fica o catavento galera É muito legal esse sistema Gera bastante oxigênio pros peixes aí E o melhor de tudo pessoal Que graça Ó lá O vento virou Ele acompanha E vira junto Muito show de bola pessoal Vamos pra soltura dos peixes aí galera Mostrar pra vocês aí a soltura dos alevinos Bom galera Vou tá fazendo aqui a soltura agora dos alevinos Já foi feita a aclimatação O saco tá boiando aqui mais ou menos uns 20 minutos Então a temperatura da água interna do saco e a externa já tá praticamente igual Agora eu vou tá fazendo a aclimatação de pH Eu vou tá misturando um pouco da água do lago Com a água que tá aqui dentro Pra não dar choque em pH Vou tá misturando ó Devagar um pouquinho da água do lago Com a água que já veio de transporte Isso aqui é muito importante Pra não dar o choque de pH E nem o choque térmico né Que é o que mais mata aí os alevinos na hora da soltura O que a gente vai tá fazendo aqui Esse daqui é a tilápia Os alevinos de tilápia Vou ensino pra vocês aí Tilápia Gift Premium Segundo aí os amigos do piscicultor Uma das tilápias que mais cresce Estão bem bonitas A temperatura já tá bem igual Vou pedir aqui pro meu cano A focar bem na pontinha do saco aqui ó A soltura dos alevinhos Pode focar um pouquinho mais perto lá ó Da saída Tá pegando aqui galera Deixa eu mostrar pra vocês Olha aí o tamanho que tá De 7 a 8 centímetros ó Show tilápia Tá solto Aqui é a patinga Eu vou separar duas patinga aqui Porque vai pro meu aquário Eu não vou soltar todas aqui Duas patinga e um pintado vai pro meu aquário Então eu vou deixar ela separadinha aqui Pra depois transferir lá pro aquário Patinga eu comprei 10 né É, acho que sim Ó, já foi uma Olha, já foi uma Tá aqui dentro De passaguá Soltar elas aqui dentro Aí, soltou Vou mostrar pra vocês aqui ó De pertinho ó As patinguinhas tão bonitas pra caramba Olha lá Parece uma piranhinha Olha que show de bola pessoal Vermelhinha, vermelhinha Coisa mais linda É um peixe muito bonito Gosto bastante dessa família de peixe aí Dos redondos Ó Olha só Show de bola Muito top Então eu vou tá soltando aqui Oito no lago Duas eu vou deixar pro meu aquário Vai ficar pro meu aquário Então eu vou deixar ela separadinha de canto aqui Vou soltar agora os pintados e os cascudos Aqui os cascudos O cascudo é um peixe bem resistente pessoal Ele... O piscicultor é que até me mandou aqui ó Sem oxigênio Porque ele aguenta muito tempo aqui Dentro desse saco Então bem pequenininho Mas é um peixe aí bem resistente Que cresce bastante também Tem um crescimento bem rápido O que que foi Rana Tá atrapalhando aí minha soltura de peixe Tá querendo participar Tá soltando aqui os cascudinhos pessoal Ó Eu vou separar também uns dois pro meu aquário Olha lá Lá vai Tá bem pequenininho mesmo esses cascudinhos Parece um tubarãozinho Olha aí que show de bola Olha lá Vai crescer aí bichada Parabéns pro aquário aqui também Que eu quero ver como é que vai ser o desenvolvimento deles no aquário Foi simbora Agora bora pros Pros top aí Que é os pintados Molholente né Aqui galera Tenho aqui quatro pintados Eu vou soltar três aqui no lago E um eu vou levar pro meu aquário também O pessoal pode até achar estranho Falar Ah você tá misturando Pintado aí com alevino de tilápia Ele vai comer as tilápias Mas esses pintados não vão ficar muito tempo aqui E as tilápias no tamanho que tá pessoal É ainda Elas já estão grandes Pra esse pintado aqui poder predar elas Bicho pequenininho já tem um ferrãozinho Olha que coisa linda galera Pintadinho Eu não sei se esse aqui é o pintado puro Mas ou é o pintado com O jundial onça Mas me aparenta que isso é o pintado puro Olha aí Que coisa linda Vai lá bichão Vai crescer Vou pegar mais um aqui Eu coloquei muita água Vou ter que tirar um pouco de água Aí Aí galera Mais um Mais um pintadinho aí pro nosso lago Vocês vão acompanhar aí o crescimento Vamos ver quanto tempo vai levar pra esses pintados Chegar aí a faixa de uns 3, 4 quilos Esse aqui eu acho que é o maiorzinho Eu vou deixar ele pro aquário E lá vai o último Tá solto Isso aí galera Soltura concluída aí Agora vamos Eu vou tá soltando no canal aí pessoal Um pouco de vídeo assim Diferente pra vocês Sobre a criação de peixe A piscicultura Um pouco da parte de horta aí Hidropônica a gente vai tá fazendo Se vocês gostarem E deixa aquele like Se for novo por aqui Se inscreva no canal Um forte abraço a todos E até mais Valeu E até mais